Olá Portugal! Bom dia! Cozinha de José Duarte. Hoje vou-vos apresentar um pequeno bolo, bolinho, que se pode fazer muito fácil. Chama-se Muffins, portanto pode-se fazer muito fácil quando as crianças chegam da escola às quatro horas. É uma sobremesa, um bolo agradável. É o género do bolo de arroz, mas não é feito com farinha de arroz, portanto é feito com farinha normal. Não se bate, é uma preparação muito simples. Vou-vos apresentar e em conversa vou dar algumas dicas que se pode fazer ainda. Até já! Para fazer este bolo preciso de farinha, preciso de manteiga tratida, preciso de açúcar, preciso de ovos, três ovos e casca de limão, um pouco de fermento e uma pitada de sal. Portanto, nesta terreno vou colocar primeiro os secos, por exemplo, a farinha. É muito simples, é muito simples. Isto não se bate, não se vai bater a farinha nem nada, não é preciso barulhinhas mágicas à esquerda à direita. Portanto, vou pôr o açúcar, vou pôr o fermento em pó, vou mexer um bocadinho assim, mexer é só misturar. Portanto, agora vou pôr uma pitada de sal e vou pôr os ovos, os ovos com 2 dl de leite. 2 dl de leite. Agora só vou misturar até cobrar os ovos. É assim mesmo. Vou cobrar os ovos todos. Mistura-se assim, com uma colher ou com um garfo. para ser muito simples. Bem misturado. Bem misturado. Não é bem misturado, é misturado assim. A seca. Vou pôr a manteiga. Vou pegar aqui uma farinha, uma massa um bocadinho tosca. Mas é assim que deve ficar. Põe o arrasco do limão. Podia ser também chocolate, os bocadinhos. Podia ser o que desejaríamos. Para lhe dar o aroma. Eu meto limão porque é simples e é aquilo que a minha neta gosta, uma das minhas netas. Misturo mais um bocadinho. Fica assim uma massa tosca. Agora vou pô-la nas formas e vou levar depois ao lume já quente, o lume aquecido, o forno aquecido, desculpa. Fica assim. Agora vou colocar isto de maneira assim, vou utilizar isto dos lados. Uma colher de gelados, para não deitar em todos os sítios. Podia pôr num saco, num saco pasteleiro, mas não vou estar a sujar ou a gastar um saco. Isto faz o mesmo efeito. É feito em casa para vocês. Associações. Outra aqui para a casa. É um pouco de tamanho ainda. Pronto. Estão prontos para ir ao forno. Agora vou-os meter no forno a 160ºC a cerca de 20 minutos. Isto tudo deve ser bem cozido. Até já. Aqui estão os meus muffins. Feitos em casa para vocês. Espero que gostem. E até a próxima. Não se esqueçam de fazer like. Obrigado. Até a próxima.